Três cascatas interessantes, todas situadas no extremo sul do estado da Bahia. Cascata 1 está localizada a 4 quilômetros da BA 027, que liga Camacã ao Brasil. Esta cascata está situada na fazenda Cascatas, que muitos a chamam de Cascata das Pedras Negras, em virtude das suas pedras negras, de origem vulcânica e milenares. Esta cascata se encontra em propriedade particular, mas seus proprietários permitem o acesso a qualquer pessoa que queira filmar, tirar fotos, brincar e tomar banho e se divertir nesta cascata. Há um barzinho às margens desta cascata, onde venda em cerveja, refrigerantes, doces e outras colosimas e até lanches e refeições. Eu tive o imenso prazer de visitar esta cascata juntamente com minha família, quando estive recentemente de férias nessas regiões, de tantas maravilhas e belezas naturais. Nesta ocasião da nossa visita a esta cascata havia poucas pessoas, devido a ser um dia útil de trabalho, e as pessoas costumam se reunir aqui nos sábados, domingos e feriados. E as pessoas costumam se reunir aqui, e as pessoas costumam se reunir aqui, para Porto Seguro, no estado da Bahia. Esta cascata é oriunda da nascente do Rio do Ouro. Suas águas deslizam entre pedras rochosas e sedimentos milenares de argila e pardo impermeável. Seu percurso serpenteia entre rocheiras e vales até chegar ao Rio Jucuro Sul. Nestas imagens, esta cascata passa por baixo da ponte de concreto que passa por cima da P.A. 101, ligando assim as outras cidades, circunvizinhas e as estradas de chão do deserto. Vale dizer que estas cascatas, além de servir de lazer e divertimento, também é uma fonte de águas vivas para as populações que vivem próximas às suas nascentes e no seu grande percúrto. Nos finais de semana, esta cascata fica apinhada de gente vindas da própria sede e tamarajú de diversas cidades próximas e povoadas, tais como Montinho, Monte Pascual e Itabela. Também esta cascata do corredor é particular, mas seus proprietários também disponibilizam estas áreas para o lazer das crianças, jovens e adultos. Então, meu amigo, nós estamos filmando esta ponte aqui, esta área de lazer aqui. Isto aqui tem que ter uma melhoria, ver o governante, ver o que eles podem fazer para ajudar a gente. Se vê aqui que está precisando de uma melhora em geral aqui, né? Então é isso que eu queria falar com o pessoal, o governante, o prefeito, eu não sei quem comanda aqui certo, né? Mas é isso que a gente queria falar sobre o assunto aí. Obrigado. Quem passa por cima da ponte em todos os sentidos Rio-Bahia, a vista está linda a cascata. Cascata 3, também uma belíssima corredeira com águas turvas, porém potáveis. Está localizada a apenas 4 quilômetros do centro do povoado Monte Pascual, numa propriedade particular, onde é preciso autorização para ter acesso direto a banhos e outros tipos de lazer. Mas, certamente todos serão bem-vindos, desde que não deprede a natureza e nem jogue lixo diretamente nas águas desta cascata. Estivemos aqui no início deste ano e voltamos novamente para apreciar essas belezas sempre maravilhosas criadas por Deus. Ficamos sabendo que estas corredeiras deságuam em Caraíba, pequeno povoado indígena do município de Porto Seguro. Esta linda cascata é visitada por muitos turistas durante o ano todo, mas as visitas se intensificam nos meses de outubro, novembro e dezembro. Monte Pascual, para visitar esta cascata, é necessário de quem vem de qualquer direção, acessar um pequeno trecho até o povoado Monte Pascual, que fica aproximadamente 2 quilômetros da BR-101. No povoado Monte Pascual, existem pequenos restaurantes, dormitórios e pequenos hotéis com comidas típicas do Nordeste. De lá, você também pode visitar os povoados Caraíba e Tamposo. Se você gostou deste conteúdo, dê um like e se inscreva.